Boa noite, Salve Maria! Hoje vamos contar uma história aqui de um santo peruano, São Juan Macias. Ele é dominicano e no início construindo a igreja, construindo o mosteiro dele que é contigo, a igreja que existe até hoje na cidade de Lima, ele vê que os operários ali estão aflitos. Ele pergunta o que aconteceu. Aí eles mostram uma tora, uma árvore inteira, que era uma viga para sustentar uma das partes do teto. E era uma senhora tora, mas o engenheiro, sei lá quem, mediu errado. E faltava mais de um metro de tora para poder encaixar no teto. E eles aflitos, dizendo, Frei, e agora? Como vamos fazer? Para conseguir uma outra, não dá. Mas é necessário, não é? E não dá para conseguir outra? Responderam, não. Impossível. O que fez São Juan Macias? Parou, olhou para a tora, olhou um pouquinho para o alto, abaixou as vistas e aí disse, segura na outra ponta. Os empregados, os operários não entenderam, falou, tá bom, seguraram. E ele na outra ponta, segura firme. Aí na outra ponta puxou. E o que aconteceu? Um metro, um metro e meio, talvez um pouco mais, de madeira, cresceu. Aí todos, milagre, que impressionante. E realmente é impressionante. Um milagre colossal. Mas, por que houve esse milagre? Porque para Deus, nada é impossível. Para Deus fazer um milagre como esse, ou um muito maior, não é nada. É menos que fazer isso. Que depende, nós recebemos o milagre ou não. Depende da fé de quem pede o milagre. Não é de Deus. São Juan viu que era necessário. Não havia outro meio. É só Deus intervindo. Ele com calma, com fé, pediu. Puxou, cresceu. Aprendamos a pedir a Deus com fé. Porque muitas vezes nós pedimos coisas, que muitas vezes é só um milagre, e não acontece. Depois reclamamos. Ai, meu Deus, não aconteceu. Por que não aconteceu? Já se perguntou? Não foi por causa de Deus. É porque sua fé não estava à altura de conseguir esse milagre. Lembremos que o nosso Senhor disse. Se tivesses a fé de um grão de mostarda, dirias a essa montanha, afasta-te daqui, e ela se afastaria. Pensamos com fé que Deus fará grandes ou pequenos milagres em nossa vida. O Senhor estira convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe o Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo descendo sobre todos e permaneça para sempre. Salve Maria. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos.